Olá, gamers! O meu nome é Jogador Playz e bem-vindos a Pacific Drive! Eu estava desejoso para jogar este jogo e para trazer para o canal e quero dar um grande obrigado ao estúdio por me ter enviado a chave do jogo. E se tu por acaso não sabes o que é Pacific Drive, bem, é um jogo de sobrevivência com condução e corridas na primeira pessoa. És só tu e o teu carro nesta versão bizarra e surreal do Noroeste dos Estados Unidos da América. Vive esta simulação que te leva à natureza selvagem e que te coloca em desafios únicos. Restaura e melhora o teu carro numa garagem abandonada que serve da tua base principal. O teu carro é a tua única companhia enquanto desvendas um mistério esquecido e te diriges à zona de exclusão olímpica. Gamers, se vieres a gostar do vídeo, não te esqueças de deixar o teu like. Eu agradeço imenso. E sem mais demoras, gamers, vamos ver como é que está o começo de Pacific Drive. Vamos a isso, gamers! E cá estamos nós, gamers! O carro que nós temos no momento não vai ser o nosso carro final. O nosso carro final, ou o carro que vamos descobrir, vai ser uma relíquia, uma remnant. Relíquias é um bocado difícil de explicar, mas é entidades que se agarram objetos para atrair pessoas. E há pessoas que já ficaram doidas com estas relíquias. O nosso caso vai ser um carro que vai chamar a nossa atenção depois de superemos algo inesperado mais à frente. Uma coisa que eu tenho a dizer que eu gostava que este jogo tivesse, e que provavelmente iria atrair muitas, mas mesmo muitas mais pessoas, seria ter português. O jogo, infelizmente, não tem. Eu acho que muita gente afasta-se de jogos de sobrevivência por não terem português para explicar como é que as mecânicas do jogo funcionavam. E, na minha opinião, este jogo ficaria a ganhar com isso. Mas o jogo em si não é um jogo difícil de entender, por isso eu acho que tu deves dar uma chance ao jogo se tiveres nas dúvidas se deves ou não jogar só por causa de não ter o idioma português. Bom, ligar as luzes. Já dá jeito porque estamos num túnel, além de ser obrigatório pela lei, está demasiado escuro no túnel para não levá-las acesas. E eu já vi sítios com luz, porque é que este túnel não tem luz? E parece que não chove do outro lado do túnel. Lhor ainda, já não preciso das luzes para nada. A não ser que esteja muito escuro. Acho que alguém está a tentar entrar em contacto comigo, estou a apanhar uma interferência. E como isto é um jogo na primeira pessoa, bem, eu provavelmente vou bater com o carro uma data de vezes, porque eu sou horrível a conduzir na primeira pessoa. Mas a condição do jogo até ao momento tem sido incrível. E claro, no nosso carro final, ou quando nós deixarmos este, nós vamos ter a oportunidade de melhorar o nosso carro. Uma delas vai ser os pneus que... O que é que se está a passar aqui? Ok. Porque nós temos pneus de verão, pneus para a estrada e outras cenas assim do género, que nós vamos poder melhorar ou construir, neste caso, para o nosso carro, ou apanhado outro carro qualquer, que nós iremos achar. Oh, credo. Porquê que isto está cada vez mais perto do meio da estrada? Não? 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 Segue! Segue em frente! Oh, isto está mesmo no meio deste lado. Porquê que eu tenho a sensação que vou ser sugado pelo chão abaixo por uma destas coisas aqui? Oh, credo. E ao mesmo tempo está-me a arrebentar a luz toda. Oh, isto não é nada bonito. Nada bonito. Não, não. Oh, a sério? Não? Não? Foge? Foge? Continua. Deixa eu descair mais um bocadinho. Oh, credo. Deixa eu... Oh, não, 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 não. Não, não, não. Como é que eu saio do carro? Não, não, não. Eu disse. Eu disse que ia ser sugado. Bem, ao menos eu consegui sair do veículo antes que me acontecesse alguma coisa. Mas onde é que eu estou? Isto não é exatamente o mesmo sítio que eu estava anteriormente. Eu acho que isto é peças do meu carro. Já, estamos na zona de exclusão da Olímpica. Já, eu acho que isto é a roda do meu carro. Eu acho que isto é a roda do meu carro. Eu penso que isto seja a porta do meu carro. O motor do meu carro. As minhas coisas. Já, perdi tudo. Obrigado, zona radioactiva. Obrigado. Obrigado. Eu não sei o que é isto. Mas é do meu carro. O meu carro está espalhado por tudo o que é sítio. Encontra um meio de transporte. Bem, o meio de transporte que nós vamos procurar agora há de ser o nosso próximo carro. Neste caso, vai ser a relíquia, o remnant que eu estava a falar. Que vai estar aqui um pouco mais à frente numa garagem que nós vamos ter que dar-lhe um pequeno conserto para nós podermos sair daqui. Da frente de madeira? Oh, obrigado. E lá está ele. A piscar para nós. Ok, então temos que agarrar agora aqui esta roda e colocá-la no nosso carro. E está feito. Eu penso que não haja mais nada dentro da garagem. Não, não há. E podem ver que o carro não está em perfeitas condições. Faltam-lhes algumas peças. Outras estão um bocado danificadas. Isto é um Mercedes? Não sei, mas pela marca parece. Pelo símbolo parece. Agora, aqui, nós temos que ligar o nosso carro, tirar ele do parque para podermos conduzir daqui para fora. E é uma coisa que vai ser importante. Olá, Tobias. E há algo que está aqui. Somos nós, agora. Eu preciso sair daqui. Preciso procurar segurança. Lá se foi um arbusto. Não, não, não consigo responder. Pronto. Não, não, ou fica sem combustível. Yeah, fica sem combustível. Fui sugado cá para dentro. É a única coisa que eu te posso dizer. Está a dar à bomba. E é o que eu estou a tentar. Mas primeiro tenho que pôr combustível. O meu carro está a morrer. Este é o teu tanque. Nós vamos ter que encontrar, assim, carros que nós vamos ter que desfazer se queremos ter materiais, tanto para melhorar o nosso carro, como para construir outras coisas. E uma delas que vamos ter que encontrar vai ser combustível. Mas também no mundo vai existir postos de combustível que nós vamos poder utilizar. E, neste caso, o que também podemos tirar é de alguns tanques de carros ou até mesmo de barris que podemos encontrar no mundo. Eu não sei. Eu não te posso responder de qualquer maneira. Não me ouves? O Remnant? Eu não sei. O Remnant? O Remnant? Estes pneus são uma porcaria para este terreno. Não sei se agora adianta muito ou pouco bater, porque na realidade nós vamos ter que reparar o carro. Mas mais à frente na história, convém nós não batermos muito com o carro, porque é menos peças que temos que gastar para poder repará-lo. Eu acho que está por aqui o abrigo. Oh, credo que isto está mesmo muito mal. Está realmente muito, muito vento. Mal consigo ouvir os meus próprios pensamentos. Luz! Oh, esta senhora! Oh, credo! Desligou! Tenho que encontrar uma maneira de entrar no edifício! Credo, há imenso vento nos meus ouvidos! Oh, credo! E aí temos que ligar a luz! Ligado! Foi só mesmo isto! E o meu carro já está cá quase dentro! Deixa-me cá trazê-lo mesmo para dentro! Quem está lá? Vá na casa! Oh, eu tenho que falar! Brincado! Você tem 5 segundos para sair do diabo! Não! Oh, minha cabeça! Sim! Siga-me, por favor! Ah, chegámos! Oh, credo! Lá se foi através da minha roda! A mensagem é para o Dr. Ophelia Turner. Sentem um precoce para o seu garagem em um negócio oficial. Agora, temos uma boa autoridade. Essa pessoa está em possesão de um remnante. Que é a forma de um carro, e... Ah... Get on the remnant thing. Ela não vai se preocupar. Ah, certo. Como eu disse, superoficial é o negócio. Protocol, ah... Demandam que você mantê-los vivo até que nós possamos dar a segurança. Agora, se você não compreender, eu vou ocupar esse canal de broadcast com uma recitação da toda coleção de poes. Eu escrevi pessoalmente. E tem 10 anos e 17 volumes, e... Ah, com essa voz, que é como um pedaço na cabeça. Então... Ah, outro brecha, né? Como vocês, os outros, não entendem que Arna não construiu essa walla de 300 metros fora para divertir? E, por último, você é um dos inforcionais que se despeçou. Espera. Eu só lembro. Eu não me engano por que você chegou aqui. Não, recuso-me. E agora estou a tentar reparar o meu carro, por isso larga-me. Bem, não prometo nada. Temos alguma fita adesiva. Isto vai ser uma parte importante. Organizarmos o nosso inventário. Porque há de haver alturas que, se nós organizarmos um bocadinho o nosso inventário, nós podemos colocar muito mais coisas aqui do que parece que vai caber. Agora, eu quero equipar, então, aqui o meu pé de cabra, que agora eu vou ter que vir aqui à mala, para poder tirar o que tiver lá dentro. O que é que temos? Temos vidro e alguns flares. Deixa cá colocar os flares num sítio onde não incomoda. E o resto eu vou mandar diretamente para o meu inventário. Ok. Não há aqui mais nada. O que é que eu preciso? Preciso de um scrapper. Existe aqui o nosso contentor amigável. Nós, quando vamos explorar o mundo do jogo, nós iremos achar muita coisa pelo mundo. Algumas coisas vão ficando para trás e muitas delas podem vir parar aqui ao nosso contentor. É só isso que vamos ter, claro, que tomar atenção. Agora, eu vou precisar de agarrar aqui o scrapper e eu quero também colocar o scrapper aqui no meu inventário. Vamos aqui abri-lo e vou pô-lo aqui no número 2. O scrapper vai-me permitir desfazer tudo, ou quase tudo. Por exemplo, esta porta, vamos desfazê-la, gamers. Para podermos ter, então, materiais como borrachas, metal, para podermos melhorar, construir outras coisas para o nosso carro ou para nós mesmos, enquanto nós exploramos o mundo. Por exemplo, este scrapper, que nos foi dado pelo contentor, nós iremos poder construir outros ou até mesmo apanhar outros mais tarde. Tal e qual como o pé de cabra, nós vamos poder fabricá-lo também, porque as coisas aqui estragam-se. Lá está, como os jogos de sobrevivência normais, elas têm um tempo de vida, uma durabilidade. Posso fabricar uma porta, por agora. Se eu quisesse fabricar outra porta, eu preciso de ainda mais uns quantos ingredientes, mas por agora estes vai ser o suficiente. Vamos lá colocar aqui a nossa porta e agora temos que fazer, ou ir buscar, neste caso, o repair putty. E o putty vai ser esta coisinha aqui, o que também temos cá, outro pneu. Agora, vamos equipar o putty, que o putty vai servir para nós arranjarmos o carro. Em vez de estarmos a reparar com tudo, podemos pôr o putty, é uma espécie de cola que vai reparar o nosso carro. Eu vou pôr o putty aqui no número 4. Se eu vier, então, aqui ao putty, tu podes ver, esta porta está inteira pela barra, mas esta não. Então, se eu passar aqui um bocadinho de putty, agora a barra branca vai enchendo até a porta ficar reparada. E a mesma coisa para os outros lados. Agora, este aqui, parece que tem ali aquele símbolo amarelo, mas eu ainda não posso fazer nada, por isso vamos arranjar esta parte do painel. E agora, podemos ver o que é que se passa com o meu pneu. Bem, o meu pneu tem um furo. A parte boa do jogo é que diz o que é que é preciso para reparar. Neste caso, eu preciso de um ceiling kit. É a mesma parte boa do jogo. Até para abrir certas coisas, quando vocês fazem scan, o jogo diz o que é que precisam para abrir. O pé de cabra ou outra coisa qualquer. Agora, eu tenho duas opções. Uma delas é reparar isto com o ceiling kit ou trocar o pneu. Por isso, eu vou tirar este pneu e vou descartá-lo. E agora, venho aqui ao meu inventário pegar este, porque tirámos ali do armário, e agora equipá-lo e já não preciso de chatear. Claro que eu posso pegar na mesma, neste pneu, e guardá-lo aqui para mais tarde, que talvez eu possa vir a repará-lo. Então, esta está solta. Não tem um furo, está solta. E para arranjá-la, vou precisar do mechanical kit, que nós temos um que agarrámos do armário. Por isso, só tenho que equipá-lo. E agora é só arranjar o meu pneu, dando-lhe umas cacetadas nos cordos. E agora vamos ter que colocar inventário no meu carro. Por isso, vamos agarrar estas caixas. E vamos colocá-las aqui dentro. O que vai dar imenso jeito, porque agora eu posso abrir e mandar para lá tudo. Agora, com isto colocado, eu vou poder construir coisas no mundo. Não tenho que vir à minha oficina de propósito. O meu protótipo no meu garagem, o Arctivice. Acabar-se para o seu carro, onde é que se encaixe. Este pneu não é apenas o seu tour guide. Este é o seu norte-star e a única forma de voltar para a segurança. Precisamos ainda de uma mala do carro. Muito bom. Vai ser mesmo muito importante, sim. Aí é que está. Se eu viver o suficiente para poder utilizar. Será que vai ser o caso? Não sei ao certo. Estava a ver se havia aqui algum material nestes carros que eu pudesse tirar para poder arranjar ali a porta. Mas não me parece que seja o caso. Acho que o único mesmo que eu tinha aqui era este... Desgraçado. Acho que não posso desfazer mais nada aqui. Vamos lá agarrar estes planos. Ok. Muito importante. E agora vamos agarrar este. Já sabemos como é que construímos umas guias. E agora como é que construímos o Impact Hammer. Só que ainda não podemos criar o Impact Hammer. porque se eu estiver aqui a ver os planos, nós vamos precisar de cilindro de gás e também guias. Mas guias agora podemos construir usando o Scrap Metal. Só que não podemos construir o resto. Agora, precisamos de pôr combustível no nosso carro. Uma coisa. Convém a cada missão, a cada vez que tu vens aqui, reabastecer o carro e também recarregar a bateria. Porque o carro pode ficar sem bateria ou sem combustível. Mas existe uma opção nas definições que é automática. Sempre que entras na tua garagem, tudo isso é automático. Eu pessoalmente gosto de ser eu a fazer porque sou eu a tratar a conta do meu carro. E eu quero tratar a conta do meu carro. Oi? Aqui? Aqui? Isso é causado por algo que nós chamamos de instabilidade. Nós estamos completamente envolvidos por isso e, uma vez que você assiste você por toda a montagem de rãs, você vai entender que você não quer chegar em algum lugar perto disso. Nós só podemos sobreviver aqui dentro de poquinhos de instabilidade. Isso é o que você está aqui agora. E isso é o que você está vendo na plataforma do plano de route. Se nós vamos encontrar um caminho fora da zona, você vai precisar construir uma nova antena. Até então, você não será capaz de detectar as ruas estabiladas além da sua área imediatação. Uma coisa que temos que ter em consideração, o que diz aqui Full Density, Vehicle Density, e isto é, em cada área que nós vamos, esta área pode ter bastantes veículos, bastantes depósitos de combustível, bastantes prédios ou então bastantes anomalias que podem dar cabo de nós. Convém saber porque eu penso que nós vamos visitar zonas de missões secundárias, não são só missões principais que podemos ir procurar recursos que possa haver lá em abundância, ao contrário de outros sítios. Ok. Então, vamos lá para o meu popó. Eu não posso ainda construir a porta. Eu queria construir outra porta para pôr aqui atrás. Oh, mas posso construir isto. Ok. Ah, é com os flares. Ok. Então, agora posso pôr aqui o olho ao meu carro e pumba. Temos os dois faróis agora. Muito bem. Vamos lá embora. Uma coisa que querem ter atenção é sempre que largarem o vosso carro em algum lado, metam o parque e desliguem o carro. Além disso ir poupar bateria ao vosso carro, também poupa combustível. Outra coisa, não usem as luzes se não for necessário. Mais uma vez, vamos poupar bateria ao nosso carro, senão temos que andar sempre à procura de bateria para lhe dar. Obrigado. Oh, que tão querida. Oh, é tão bom que eu posso levar choque. Não é? Ah, eu já lá vou. É aquela coisa ali. Mas antes disso, deixa-me agarrar tudo o que não tiver aqui agarrado ao chão. Ah, preciso, lá está, do martelo de impacto. Mas não tenho martelo de impacto. Por isso vamos aqui ver se calhar. Ah, obrigado. Obrigado. O martelo de impacto, já, vai fazer isso. Mas eu ainda não tenho peças suficientes, por isso vou ter que andar aqui a vasculhar um bocadinho. Falta-me o cilindro de gás, porque o resto eu consigo construir. E o cilindro de gás está aqui, por isso já posso fazer o martelo. Mas antes de mais nada, eu vou querer acabar de vasculhar a área, para saber o que é que eu tenho para aqui. Vamos agarrar esta fita adesiva. Uh, estava aqui uma mala escondida. Mais umas quantas coisinhas. E convém irmos de volta e meia, ir arrumando as coisas, porque realmente elas ocupam bastante espaço no nosso inventário. O nosso inventário ainda é minúsculo. E o que é isto? E agora já posso arrancar o plasma daqui de dentro. Pumba! Ou precisa de 5 plasmas. Esta deu-nos 2 plasmas, tão bom. Nenhum lugar é seguro. Bem, não vai ser que eu vou-te arrebentar a porta e vou roubar tudo o que tiver cá dentro. Não é roubar, isto está abandonado. Atenção. Ei, uh, uh, driver. Eu? Claro que tu. Não, não. Eu estou um pouco buscada tentando manter-as vivas. Sim, mas eu quero saber a mesma. Eles deveriam saber o que estão indo. Sim, nós merecemos saber. Eu estou dando-as 60 segundos. Isso não é quase suficiente tempo para... 55 segundos de contagem. Ok, ok, ok. Os remnantes, em short, são os objetos que fazem todas as coisas. Eles se encarar à pessoas, e você é a última vítima. Você e o carro são inseparável agora, então se acostumbrou. Acontece que o remnante se encarar a alguém, eles se tornam gradualmente mais obsesos com ele. Isso leva a mente da vítima, até que eles vão loucados e vão para a zona com ele. Ninguém nunca foi capaz de resistir a sua chamada de sirene. Essa fixação provavelmente está brilhando a sua cabeça em seu cérebro enquanto falamos. Essa é a primeira vez que nós nunca temos nos mãos em uma. Mas nós sabemos tudo sobre os pastos, remnantes. E, oh, meu Deus, essa uma vez, ele materializou como um velho copo de kettle, e a tea que saiu daquela coisa, foi... Porquê? Porquê? Deixei-lhe acabar a explicação, parece ser interessante. Sinceramente, eu acho que isto era importante saber, gaja. Eu quero ir ali dentro. Como é que eu vou aqui dentro? Ou será que eu tenho que arrebentar isto com o carro? Ah, espere aí, acho que posso... Ok, posso acender do lado de fora. Não interessa. O que interessa é podermos ter mais as coisas. Mas sim, como eu estava a explicar no começo, os remnantes ou as relíquias agarram-se às pessoas. Elas ficam obcecadas com elas. Para nós, a nossa obsessão, podemos chamar assim, é querer ter sempre ela arranjada. Nós queremos ter sempre ela cada vez melhor. Queremos dar-lhe apogredes para podermos andar com ela para todo lado, o que também lhes vai permitir sobreviver. Agora, qual o impacto que isso vai ter na história? Não sei ao certo, nem sequer sei. Se nós vamos mesmo conseguir fugir da zona, se o carro permite, se a relíquia permite, ou se ela realmente está tão interessada em escapar como eu. E vamos lá para a próxima área, procurar mais plasmas, que aqui já levei tudo o que havia para levar. Temos bastante recurso. Eu talvez já conseguia construir outra porta, mas talvez quando eu parar o carro eu construa. Outra coisa, deixa-me só aqui parar o carro. Esta coisinha aqui vai ser habilidades que nós vamos poder equipar no carro. Do que parece ser, parece que podemos equipar 4 delas. E eu não sei que tipo de habilidades é que nós vamos ter, mas aqui diz para mudar de habilidade, o que não me parece que tenha nenhuma no momento. E aí eu não sei quais os tipos de habilidades que o carro vai ter em si, mas provavelmente serão bem úteis. Oh, está ali mais coisas de plasma. Não é bom sinal. O que é que aquilo está a fazer? Eu não gosto de ver ali tanta eletricidade. Eu vou parar o meu carro aqui, uma distância segura. Vamos desligá-lo. Vou abrir a porta. E ainda bem que eu não pus ali o carro. Ainda bem que eu não pus ali o carro, porque a distância disto é incrível. Agora, eu tenho que tomar em atenção à zona que ela consegue atingir. Por isso eu vou já carregar aqui o meu martelo. A tumba está feita. E isto também desligou a eletricidade, vidro e mais plasma. Boa. Eu já venho cá a desfazer o carro. Primeiro quero agarrar estas coisas todas. Eu vou deixar ali o carro no momento, porque ele não me vai fazer falta para eu poder chegar aqui a estas coisas. Eu acho engraçado que isto só sai da torre quando eu me aproximo da torre, antes disso só está ali para cima e para baixo. Para cima e para baixo. E, ok. Então temos a zona malias de todos, não. Temos o plasma todo necessário. Eu acho que vou ter que construir outro scrapper. Como eu tenho que construir outro scrapper, deixamos já aqui construí-lo, eu se calhar vou já construir aqui um ou dois panéis e também eu queria construir uma porta. Ok. Então deixa lá ver. O que é que eu tenho na mão? É o painel. Vamos colocar o painel e agora temos aqui a porta que dá para colocá-lo aqui atrás. E... Ah, ainda me falta construir um destes. Ok. Então vamos agarrar aqui agora a porta e... Não, isto não é porta. É outro painel. Está feito. Abra a mala. E agora deixa lá ver se eu consigo construir um bumper. Não. Não tenho scrap metal suficiente. O que não há crise porque não tarda nada. Eu vou descobrir mais. O que é que se passa aqui? Play? Meu, meu. Onde estão as nossas coisas? Ah, o driver. Nós nunca nos apresentamos. Não realmente. Tobias Barlow, antigo de Ardum. Oh, e... Aqui comigo é o Dr. Francis Cook. Eu fui um cientista de R&D pesquisando tecnologia de limbo aqui na zona. Nós vivemos na zona médica. Só um hop, um hop e um jump sobre outra grande velha de onde você está. Oh, e... E aquele lá embaixo? É o Dr. Ophelia Turner, a ex-director de pesquisa e desenvolvimento dela. A mãe de limbo tecnologia. A mavena de electromagnetismo. Isso é suficiente. O Residente Barney Boca. Ok, temos uma introdução a algumas personagens que até o momento elas só têm falado connosco mas não deram aquela grande introdução do que é que elas são, onde é que elas estão ou o que é que elas fazem. E assim, já sabemos mais alguma coisa. Então, já tenho algum metal a mais. Isso provavelmente vai permitir que eu melhore o resto do meu carro. Deixa lá ver se eu posso construir então o bumper. Posso sim, senhora. E agora? Está feito, gamers. Vamos embora daqui. Iremos encontrar muita coisa pelo caminho que irá nos permitir arranjar ainda mais o nosso carro e também termos mais material para quando for preciso. Eu já tirei do parque, certo? Agora, o nosso objetivo é mais para cima mas ali existem umas quantas casas ou edifícios que parece aqui no minimapa que eu vou querer vasculhar, não é? Que é para ver o que é que eu posso para aqui arranjar. Mete isto, desligo o carro e lá está. Aqui ao lado eu não sei o que é que é isto. Eu não sei o que é que eles andam a fazer mas aqui isto vai nos permitir ter mais combustível. Eu nem sequer sei nós temos bastante combustível mas uma coisa que eu posso fazer é encher o meu jarricã. Oh, caraças! Credo, o que é que foi isto? Vai lá, não me tirou vida. incrível, mas não apareceu do nada. Esta anomalia apareceu do nada, credo. Isto quer dizer que pode me virar o carro ao contrário. Ok, fecha lá isso. Vamos dar aqui uma vista de olhos. Aparentemente eu não posso entrar neste que eu preciso de um kit de eletricista. O que eu não tenho. Não tenho, não posso entrar, não dá para... Isto podia dar para utilizar esta coisa aqui para quebrar a porta mas realmente não é o caso. Não há nada que eu possa fazer neste sem aquele kit. Oh! Oh! Este cara só está-me a roubar o carro! Espera aí! Espera! Oh! Bacana! Oh! 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 Que era isso, pá? Hã? O cara estava-me a levar o carro, gamers! Que porco! Se eu não travasse o carro ele levava-me o mesmo! Oh! Uma pessoa estava a conduzir tão bem e então eu não posso ser detetado por aquelas coisas. Pronto! Já sei mais um bocadinho. Não convém ser visto por aquilo. Agora, não sei se é só quando eu passo por elas porque o carro parado elas não parecem reagir. Eu ia ver ali aquelas coisas e eles parecem estão a deixar isto com radiação ou é a imaginação minha? Vamos aqui a roubar umas peças destes carros. O que é isto? Espera aí, deixa-me afastar aqui o carro. Oh! Isto é radioactivo. Mas deixa-me lá aqui... E eu não parei o carro, não é? Turista! Não me interessa. Eu só queria mesmo ver o que é isto. O carro está a andar. Ok, já vi o que era. Vamos lá. Oh, credo, estas anomalies são boas estranhas. Mas vamos ter ali uma data de casinhas à frente. Até o momento não tenho tido a melhor sorte porque maioria das coisas estão fechadas com kits elétricos que é o que eu necessito para abrir. O que eu... Não tenho quase nada... Ui, tenho que ter cuidado ali por causa daquela anomalia que me pode provavelmente destruir o carro. Ok, vamos encostar aqui... Espera aí, o depósito é deste lado, não é? Então vamos voltar aqui para trás e vamos estacionar do lado oposto porque senão o cabo pode não chegar. Ih, está feito, está estacionado. Está aqui uma casa no meio do nada que tem boa radiação e eu tenho que tomar muita atenção com a minha vida porque a minha vida vai de mal a pior porque eu estou a receber 2.5 K de radiação por segundo, calculo eu. Ok, vamos cá levar a televisão e aí eu a seguir vou ter que utilizar mesmo um kit de saúde porque senão estou lixado. Estou mesmo lixado. Deixa só dar aqui uma volta rápida se há mais alguma coisa. Há aqui estas latas de comida ou que raia isto leva e não me parece que haja assim mais nada que eu possa levar daqui. Eu posso curar a minha personagem de duas maneiras com um first aid kit, um kit de primeiros corros ou então com comida. Basta comer um bocadito e ela vai regenerando ali a minha vida. Não sei se vai curar, não, não cura tanto como se fosse um first aid kit porque se eu estivesse aqui a utilizar um first aid kit deixa lá ver 54 e agora se eu estiver a utilizar para não estar a equipá-lo e aparece que o first aid kit cuda 50 pontos de vida é o que diz ali embaixo que eu nem sequer tinha reparado. Por isso eu vou ficar bem curadinho acho eu. Achei algo para afetar o meu carro um decay kit listas negras. Eu não sei como é que posso aprender isto mas ok é interessante que eu possa aprender a modificar o meu carro. Fiche. Não é mais fácil se eu subir logo por aqui não sei se isto vai danificar muito ou pouco o meu carro se ele vai escorregar ou não mas é muito mais rápido do que estar a seguir a estrada. E ai ai eu sei eu sei estamos inclinados estas rodas não é o ideal para aqui mas não me apetece estar a dar aquela volta toda oh credo oh credo isto é o mal de jogar na primeira pessoa é que eu não faço a mínima ideia onde é que eu estou não consigo ver por causa do capão do meu carro mas não já cheguei ao sítio ok valeu a pena o atalho gamers valeu mesmo a pena o atalho agora só tenho é que desligar o carro e isto e ir embora e ai agora tenho que achar o transmissor eu esqueci de fechar a bala do carro antes de deixar o transmissor o que é que temos para aqui que eu possa explorar ou levar comigo mais umas coisinhas eu não tenho espaço na bala do carro eu se calhar depois tenho que arrumar tudo é lá nos contentores que eu tenho lá na na barraca porque não vou ter espaço no carro para andar sempre a carregar isto tudo talvez algumas coisinhas eu possa levar e já tenho o transmissor muito boa a instabilidade está chegando por segundo mas você não pode voltar de forma que você veio a instabilidade faz todas as ruas uma maneira e é onde o meu Octavice vem a jogar ele vai voltar para o garaje mas precisa ser atalhado e para fazer isso você vai precisar ancho você vai precisar o display de ancho o display o display o map todas as ancho na área encontrou um ancho e enviá-lo ao Octavice para atalhado é claro que existem razões tu podes estar me a querer matar eu sei lá qual é que é os teus planos desculpa desculpa lá desculpa lá mas é mais rápido ser por aqui oh credo vai haver tanta coisa que eu vou ter que arranjar bem mas eu tenho peças para isso também eu posso arranjar com o Putty depois eu acho que estou perto de uma das ancoras que eu tenho que utilizar para arranjar será aquilo? eu acho que é aquilo eu acho que não quero aproximar o meu carro muito daquilo gamers por isso vamos aqui travá-lo vamos aqui desligá-lo e ui vamos lá ver como é que isto corre vamos lá ver tens a certeza que isto não me vai matar? oh credo oh credo oh credo foge 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 olha eu acho que estou pensando o jeito que você está ajudando o nosso amigo aqui agora parece positivo útil acho que parece que eu você está pensando em mudar de novo ou algo? sim o dispositivo está enviado e pronto você vai usar para abrir um porto de volta para o garaje mas ele vai imediatamente desculparar a estabilidade em você então apenas activar ou absolutamente ready para sair você não quer chegar a caça que segue Ou seja, se eu quiser já sair do mapa Não é se eu não quiser explorar o resto das coisas Que eu acho que fiz um bom trabalho em explorar quase tudo Há sítios que eu não tenho o kit elétrico Eu posso selecionar um destes sítios Que vai abrir o que parece ser Oh caraças, oh caraças, ouve lá Não, não, trava o carro Trava o carro O que é que esta coisa quer de mim? Ah, tenho que me dirigir para a luz Boa, boa Felizmente não estou muito longe da luz Mas é a segunda vez que estes caraças Me querem roubar a porcaria do carro Obrigam-me a travar do nada Oh, tens a certeza que eu vou ficar vivo E o carro vai ficar inteiro? Eu não sei porquê Custa-me a acreditar que é o que vai acontecer Mulher, mulher Oh, credo Bem, rezem aos deus que vocês acreditem Para que eu saia daqui vivo, gamers Anda, anda Cuidado com o calhau Cheguei mesmo vivo Ah, credo Cheguei vivo, gamers Olha, obrigado Se a zona não lhe derrubar, o caminho iria Eu não mencionou que você é o primeiro humano que me enviou essa coisa Eu quero dizer, eles foram rodentos, mas não parece que é completamente não testado Mas, de qualquer forma, funcionou Então, você deveria ter feito isso com tudo que você coletou lá Isso é a beleza do caminho É a única forma de voltar com todos os seus modelos intactos Agora, pegue os partes que você encontrou no backroom Eu vou deixar você usar minha station de fabricação Para agora Essa station vai concoctuar waits for you to rigue up anything from roof racks to flare guns Assembling a antena with those parts you brought back should be easy as pie But, it requires anchor juice to work its magic, so bring back as many as you can And just because I haven't used that garage in decades doesn't mean you can trash the place Mess up my equipment and I'll throw you to the anomalies so quick you'll get whiplash We clear Yeah, yeah, yeah Deixa-me arranjar o meu carro, mulher Por causa de ti e as tuas ideias ridículas Ia destruindo o carro Agora, temos que abrir o resto da casa Por isso, eu vou já abrir esta parte que me falta Não é? E também vou abrir estas duas portas aqui que faltam Eu já reparei o meu carro por completo Já, estive a pôr patinelo todo Agora, vamos lá abrir esta porta E vamos já abrir esta porta deste lado Não é preciso, mas fica já tudo desbloqueado aqui Eu acho que aqui não posso fazer mais nada Acho que não existe assim mais coisas para desbloquear Existe aquela porta, por isso vamos já fazê-lo Por que não? Se eu puder dar a volta Mas, gamers, eu vou ficar aqui No começo de Pacific Drive O joguinho de sobrevivência Que sou eu e o meu carro contra o mundo Eu, sinceramente, adorei o jogo Gostei bastante e estou mais interessado Em saber sobre os Remnants E sobre a história mais para a frente Uma coisa que eu tenho a dizer Que acho que poderia ter Como isto é um jogo de sobrevivência É a sobrevivência do personagem O personagem, no momento, a única coisa que nós temos mesmo cuidado É a radiação e a nossa vida Nós podemos frear dano ou a radiação pode retirar-nos vida Mas não existe qualquer tipo de temos que nos alimentar A não ser que seja para curar Beber água A sobrevivência em si é mais para o nosso carro Que temos que pôr-lhe combustível E ter atenção à bateria Tal e qual como às peças dele Que podem ficar danificadas Eu gostava que houvesse mais para a personagem E para o carro Não só mais para o carro e menos para a personagem É o que eu acho Mas diz-me claro o que é que tu achaste Do começo de Pacific Drive E qual a tua parte favorita do vídeo E claro, se gostaste Não te esqueças de deixar o teu like Ajuda muito Eu agradeço imenso E vê o jogo por ti mesmo E também vê os links que estão fixados no comentário Ou no topo da descrição Eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo Por isso, gamers Continuem a jogar E até a próxima Tchau, tchau.